Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que bom te encontrar nesta quinta-feira, 20 de janeiro. Hoje a igreja recorda o mártir São Sebastião. É um dos santos mais populares do Brasil. São Sebastião foi martirizado no século IV, sob a perseguição do imperador Diocleciano. O seu corpo está em Roma, nas catacumbas, que levam o seu nome, Catacumbas de São Sebastião. Um detalhe interessante, que eu me recordo sempre, é que foi nestas catacumbas, em Roma, que outro grande santo teve o batismo no Espírito Santo. São Felipe Neri passou a noite em vigília, ali nas catacumbas de São Sebastião. E foi lá que o Espírito Santo visitou o seu coração. Veja, os santos se atraem. O testemunho dos santos comove a nossa visão de fé, nossa experiência de Deus. É isso que eu desejo que aconteça com você no dia de hoje. Eu, Padre Delton, toda a comunidade Coração Fiel, estamos orando, pedindo que, através do sistema Coração Fiel de Comunicação, o Espírito Santo também visite o seu coração. É por isso que cada dia nós apresentamos aqui louvores a Deus e também o pedido do milagre, para continuar mantendo esse sistema de comunicação através da doação que você faz. Que Deus lhe pague, Deus lhe abençoe e que hoje a intercessão de São Sebastião te ajude a caminhar cada vez mais na saúde, saúde plena. Ele que é padroeiro das plantações, das criações. Ele que é protetor contra a peste. Nos ajude a atravessar este tempo difícil de peste que o mundo está vivendo. Vamos hoje refletir sobre o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, humilhado por causa da perseguição de Herodes, vai para o Egito com o seu pai e sua mãe. Ele quis passar a sua infância ali, para viver uma vida mais dura, mais desprezada. Nós afirmamos isso de acordo com a visão espiritual de vários dos padres da igreja. Santo Anselmo, por exemplo, e outros escritores, Santo Anselmo, por exemplo, e outros escritores da época, afirmam que a Sagrada Família morou numa cidade do Egito chamada Heliópolis. Junto com São Boaventura, outro grande, místico, doutor da igreja, junto com São Boaventura, outro santo que descreveu esse momento da vida de Jesus, podemos contemplar a vida que nosso Senhor levou no Egito durante aqueles, pelo menos, sete anos. A casa é pobre. São José só pode pagar um aluguel muito baixo, porque ele é um estrangeiro. Pobre é a cama. Pobre a alimentação. Em uma palavra, toda a vida de Jesus, a vida da Sagrada Família, é pobre. Exatamente porque com o trabalho das mãos de São José, tudo é mantido na simplicidade. ganham o necessário do dia a dia. Afinal de contas, estão ali como estrangeiros, desprezados, não tem parente, não tem amigo. A Sagrada Família vive este tempo em grande pobreza. Mas, como as intenções, as orientações, a vontade do coração destes três moradores estava sempre voltados para Deus, aquela pobreza não era algo que atrapalhasse a fé. O santo menino não fala com a boca, mas continuamente está conversando com o Pai do Céu, oferecendo todos os padecimentos desse momento da vida pela nossa salvação. Maria, a Virgem Santíssima, não reclama. Mas, vendo o seu Filho, contemplando o amor, a virtude presente no seu Filho, e também a sua misericórdia por escolhi-la para sua mãe, tem o seu coração muito agradecido a Deus. São José trabalha igualmente em silêncio, mas, vendo o divino menino, agradece, agradece aquele bebê, aquela criança, por tê-lo escolhido para companheiro, para guarda de sua vida. Foi naquela casa que Maria, digamos assim, na linguagem nossa, desmamou o menino Jesus e começou a alimentá-lo com a comida feita pelas suas próprias mãos. Coloca o menino no colo, pega aquela tigelinha com um pouco de pão, molhado com água, coloca na sagrada boca do divino menino. É, naquela casa, Maria faz para o seu Filho a primeira veste, porque ele foi crescendo. É hora de trocar, digamos assim, as faixas de Belém pelas roupas de uma criança. É naquela casa que Jesus dá os primeiros passos e começa a pronunciar as primeiras palavras. É ali que Jesus menino realiza o ofício de aprendiz, observando o trabalho laborioso de seu pai, São José. Vejam só quanta coisa podemos meditar sobre esse período do Egito, hein? O desmame, as vestes, os primeiros passos, as primeiras palavras, os pequenos serviços, né, do menino. Podemos imaginar, naqueles primeiros passos, os momentos que Jesus caiu. Tem até esta cena muito bonita no filme de Mel Gibson, quando, nas memórias de Cristo, ele está tropeçando e a Virgem Maria vai para socorrê-lo. Quantas vezes deveria ter acontecido algo semelhante? E as primeiras palavras? Como será? Como teria sido Jesus pronunciando mamãe, o papai, em aramaico, abá? Como será? A experiência de ver os divinos lábios do Redentor, ainda infante, pronunciar as primeiras palavras? Precisamos de fé. A mesma fé que São José e Nossa Senhora tiveram para ver aquele menino que se desenvolve no processo humano natural e não deixar de enxergar ali a presença de Deus. Dizem que quando Jesus entrou no Egito, todos os ídolos daquele povo caíram por terra. A presença de Jesus naquele país gerou uma onda de santidade. Quem dera, nosso coração ao recebê-lo na Santa Eucaristia, também experimentasse este milagre. Todos os nossos ídolos e afetos pessoais tombarem diante de Jesus. Ele vive neste país de bárbaros, pobre, desconhecido, desprezado. E eu e você passamos todo esforço para reconhecê-lo como Deus e Salvador. e agradecer aquelas humilhações que ele passou por minha causa, por sua causa. Oremos. Ó meu amado Redentor, permiti que me associe convosco. Admiti-me a viver nesta terra sempre unido a vós, para que, unido a vós, chegue um dia a amar-vos o céu, gozando de vossa companhia para sempre. Dai-me luz, aumentai a minha fé. Bens, prazeres, dignidades, honras, tudo é vaidade e loucura. A única riqueza, o único bem é possuir-vos, ó meu Jesus. Vós me quereis e eu vos quero. Se possuísse mil reinos, renunciá-los-ia todos para vos dar gosto. Meu Deus e meu tudo. Se em outros tempos corri atrás das vaidades e prazeres do mundo, agora eu os detesto, estou arrependido. meu Salvador amado, de hoje em diante, vós sereis o meu único bem, o meu único amor, o meu único tesouro. Maria Santíssima, minha boa mãe, rogai a Jesus por mim, rogai-lhe que me faça rico de seu amor e nada mais desejo. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração e do Espírito Santo. Amém. Mãe.